Fala, galera! Beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de matemática de nível fundamental, mais um exercício de concurso público. Esse aqui foi um exercício para a prova da Prefeitura Municipal de Laranjeiras, do Sergipe. Então vamos lá. Joaquim, famoso encanador, dispõe de 25 metros de cano para fazer uma instalação hidráulica, em que seriam necessários 28 metros. Quantos metros de cano sobraram para Joaquim? Olha só. Joaquim tem 25 metros de cano. 25 metros. Beleza. Ele precisa de 28 metros. Ele está precisando. Ele tem isso daqui, 25 metros. Ele tem. Ele precisa de 28 metros. E o exercício pergunta para a gente quantos metros de cano sobraram para Joaquim. Bom, pessoal, ele tem menos cano do que ele precisa ter. Olha só. Ele precisava ter 28, mas ele só tem 25. Ou seja, na verdade, se você fizer aqui 28, que é o que ele precisaria ter, menos 25. 8 menos 5 é 3. 2 menos 2 é 0. Falta, na verdade, para o Joaquim, está faltando para ele, faltam 3 metros. Não vão sobrar nenhum metro de cano para ele. Na verdade, só faltam 3 metros. Então, aqui, olha as alternativas. 5 metros, 4 metros, 3 metros. E aqui está um grande equívoco que vocês podem ter. Por quê? Aqui eles colocam 3 metros. Mas o que o exercício perguntou? Quantos metros de cano sobraram para Joaquim? Não sobraram 3 metros para Joaquim. Faltam 3 metros para Joaquim. Então, também não pode ser essa resposta aqui. Tá bom? Porque essa resposta aqui, ela está de acordo com essa pergunta. Mas a pergunta diz que sobram metros de cano para Joaquim. Quando, na verdade, faltam esses 3 metros. Então, não é essa opção aqui também. Tá bom? 2 metros também está errada. Nenhuma das respostas anteriores? Sim, essa é a correta. Porque o certo é que, na verdade, seriam, sei lá, menos 3 metros. Não sei, tipo, está faltando metro, né? A resposta deveria falar. Na verdade, faltam 3 metros de cano. Ou seja, não vão sobrar 3 metros de cano para Joaquim. Beleza? Um exercício bem simples aí de matemática fundamental. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.